Gente, vamos pra essa notícia que chamou a atenção na internet, né? Vídeo flagra um homem chicoteando o cachorro em Camboriú. O vídeo começou a se espalhar ali pela internet, né? E no vídeo o homem chicoteou o cão enquanto uma ciclista assiste a cena, né? A gente não sabe se ela tava passando ali na hora, se ela conhecia, foi tentar fazer alguma coisa e percebeu que o homem tava muito estressado, não se sabe. Aí o grupo de operações resgate, o GOR, que é conhecido ali por resgatar animais, foi até o local, né? Mas não conseguiu retirar o animal do tutor, né? Provavelmente é o que acontece, né, gente? Muitas vezes a galera da causa animal, ela consegue ir até certo ponto. Se não tiver ajuda do estado, do município e da polícia, né? Não pode fazer nada, né? Como eles mesmo disseram lá numa nota que eles omitiram, eles falaram que eles não têm poder de polícia, né? Eles não podem entrar no local e tirar o animal à força, né? Eles acreditavam que chamando a polícia isso seria resolvido, né? Já que o vídeo fraga o animal recebendo chicotada e logo depois se escondendo. A polícia civil pegou o caso, né? Tá investigando o caso e o grupo lá de operações de resgate espera ali poder resgatar o animal aqui. Uma pessoa que faz isso com um animal, que na teoria é um animal dele, na teoria é um animal de estimação, que ele deveria gostar de cuidar, né? Dá uma chicotada, eu acredito que deve ter machucado bem o animal, né? Bem o animal. Então não tá pronto mentalmente, emocionalmente, pra ter um animal sob a sua guarda, né? Então, o grupo fez a parte dele, né? Agora o Estado tem que fazer a sua parte, né? A polícia civil disse que entrou no caso, e a gente espera aí que esse caso seja resolvido com o animal principalmente sendo resgatado, né? Que provavelmente não foi a primeira vez, né? Quem bate assim, de uma forma tão violenta, usando um chicote, não é a primeira vez, geralmente. Então o caso chamou bastante a atenção, né? E a gente espera que a polícia vá até o local e retire o animal daí.